Enquanto isso, a gente vai descansar aqui um pouquinho e a gente vai de cozinha. O que a gente tem hoje na nossa culinária, Kelly? Olha, o cheiro já tá bom demais. Eu quero saber de vocês. Vocês já comeram alguma vez um arroz de mulher rica? Pois é, hoje nós vamos fazer esse arroz delicioso aqui no nosso programa, junto com ele, Alex Silva. Boa tarde, Alex. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja muito bem. Obrigada. Vem dois beijinhos, né? Você é de onde? Da Bahia. Ah, então. Lá são dois beijinhos? A gente tem mania de um, aí fica naquele negócio, vai e não vai, né? Me diz uma coisa, de onde surgiu tudo isso aqui? Porque é bastante coisa nesse arroz, hein? Ele é um arroz original de Goiânia, da época do Brasil Colônia, que foi criado por uma francesa, uma senhora francesa que criou este arroz. Adoro histórias. A gente vem com o prato e uma história junto, que aí a gente já sabe o que a gente tá experimentando aqui, né? Então, ó, pra você fazer esse arroz, pegue o papai e caneta, porque você vai ter que anotar bastante coisa, porque tem bastante coisa nesse arroz. Então, ó, na sua tela todos os ingredientes que você vai precisar. 300 gramas de carne de sol, 4 fatias finas de tolcinho defumado, 2 colheres de azeite de oliva, 1 gomo de linguiça calabresa, 2 coxas de frango com sobrecoxas cortados a passarinho, 1 colher de sopa de açafrão de Goiás, 1 linguiça defumada, 3 dentes de alho amassados, 3 xícaras de chá de arroz, agulhinha lavado e escorrido, 6 xícaras de caldo de galinha, 1 xícara de ervilha em conserva escorridas, sal e pimenta do reino moído na hora e a gosto também, salsinha para decorar, meio pimentão amarelo, meio pimentão vermelho e um tomate italiano, e também uma cebola. Bastante coisa, hein? Mas também esse arroz eu tenho certeza que vai ficar delicioso, porque o cheiro dele e a cara dele também já está incrível. Mas antes, ó, antes de nós começarmos aqui a nossa receita, eu quero, claro, bater aquele papo com vocês pelas mensagens. Manda um WhatsApp para a gente respondendo o seguinte, qual é a sua gororoba preferida? Sabe colocar, por exemplo, leite condensado no feijão? Umas coisas bem estranhas. Eu quero que vocês mandem aqui para a gente no telefone 96586 1493. Manda porque eu quero ler aqui ao vivo agora, mas tem que ser já, tá bom? Não perde tempo não. Então bora lá, vamos começar. Vamos começar. Primeiro a gente vai refogar o bacon. Já ligou tudo certinho aí o fogão, né? Então vamos começar pelo bacon, porque o bacon demora mais, né? É. Muito bom. A gente vai começar pelo bacon, então. O bacon e agora as linguiças. Tá. Prontinho, pode... Manda ver, manda ver. Quanta coisa. Agora me conta, gente. Ele é confeiteiro, né? Trabalha com gastronomia. E é pedagogo também. Conta pra gente essa história toda. De onde começou, de onde veio, porque... Primeiro, quando eu morava na Bahia, era um sonho meu ser professor, né? Aí primeiro eu fiz magistério, porque o curso que tinha nessa... O curso técnico que tinha na época lá na Bahia, mais assim, era magistério. Lembro. Aí eu fiz magistério. Quando eu vim pra São Paulo, eu fiz pedagogia, fiz pós-graduação em psicopedagogia institucional. Aí saí da área e fui trabalhar como cozinheiro. Como eu já tava na área trabalhando como cozinheiro, aí eu fui fazer gastronomia. Certo. Fiz gastronomia. Você gosta de estudar, hein? É. Aí me especializei em confeitaria profissional. Perfeito. E terminei o curso de cake design. Recentemente. Recentemente. Muito bom. E hoje você trabalha com algum restaurante? Você tem um espaço físico seu? Não gosto de trabalhar com restaurante. Eu trabalho com a família judaica. Ah, que legal. Já tenho... Eu trabalhei pra eles, saí, tornei e voltar de novo. Já tem três anos que eu cozinho pra eles. Exclusivamente pra eles. Olha só. Que história bacana, gente. É muito incrível, né? Quando a gente faz essa transição de carreira. E o bom é que você pode unir aí a pedagogia, né? No caso, a forma de lecionar. E também pode ensinar as pessoas a cozinhar e fazer pratos. Incríveis também, junto com a gastronomia, certo? Certo. Então é isso. E aí, bora mandar mensagem. Manda, 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 manda. Ó, por favor, mensagem de texto. 96586-1493. Eu quero saber qual que é a sua gororoba preferida, tá? Manda aqui pra gente. Cebola agora. Coloca tudo. Refoga tudo. A panela tem que ser grande, hein? É. Porque pra caber, todos os ingredientes que vão nesse arroz aqui, gente, tem que ser... Essas panelas, essas comidas, assim, de panela só, eu prefiro mais fazer nessas panelas mais abertas. Nessas panelas de país. Ah, porque aí você consegue... Essa dificuldade de panela realmente incomoda. Porque se você tá com uma panela menor ou que ela não é muito profunda, né? Você acaba na hora de mexer tudo, sempre vaza alguma coisa, né? Sim. E aí, você tem alguma gororoba preferida? Alguma coisa que você mistura, assim, que fica bem estranho? Conta pra mim aí o que vocês têm. Ah, eu gosto de, assim, mais de doces. Tipo o quê? Mas, assim, tem que ser uma combinação que não combina. Eu gosto mais de cuscuz, mas eu gosto de cuscuz doce. Cuscuz com o quê? Bastante leite condensado. Leite condensado, brigadeiro. Gente, cuscuz com leite condensado! É, isso é adoro. Ó, eu já comi cuscuz com leite e um pouquinho de açúcar. Também já comi cuscuz salgado com ovo, por exemplo. Mas com leite condensado foi a mais, hein? Incrível! Deixa eu pensar aqui numa gororoba, hein? É se eu falar, meus gororobos, vocês vão ficar passados aqui. É muita coisa. Tem alguma outra de salgado? Salgado, não. Salgado eu não sou muito assim, não. Eu sou mais do doce. Não, mas, por exemplo, um feijão com, sei lá, alguma coisa estranha, um arroz. Ah, eu gosto de comer pão com arroz. Já vi gente que come pão com arroz. Já viu isso? Já viu mesmo? Já. Não tá com cara. Não, pão eu gosto com macarrão. Pão com macarrão. É. Tá vendo só? E você, Lais, o que você gosta? Pão com macarrão também? Olha, é cada coisa que a gente fica impressionado. E aí, nenhuma mensagem ainda pra gente? Quero saber das gororobas da galera que está nos assistindo. Enquanto isso, nós estamos aqui refogando, né? Nesse panelão imenso aqui. Tudo que a gente precisa pra fazer o nosso arroz de mulher rica. Dá licença que esse arroz aqui hoje, ele tá abalando. Por último, você colocou o quê? Os pimentões. Tá. Os pimentões. É, cebola, alho, os pimentões e os tomates. Muito bom. Muito bom. Agora o azeite. Certo. Deixa eu ver aqui se ele tá. Tá. No novo. Tá no último, né? Tá. Tá. É que às vezes ele demora um pouquinho, mas já tá indo aos pouquinhos também. Então, bora lá. Vamos mexendo aqui tudo. Porque esse arroz... E ó, tem linguiça, tem frango. Dá pra colocar mais alguma coisa? Bacon. É por isso que o nome é arroz de puta rica. Porque quanto mais a pessoa tem dinheiro, mais carne vai colocando no arroz. Entendi, entendi. Arroz de mulher rica, gente. Ó, vai colocando bastante carne aí. Bastante coisa. Fica tranquilo, ó. Agora ervilha. É. O que mais? O que mais? Acho que nem cabe mais nada nesse arroz. Azeitona. Ainda tem azeitona, gente. Deixa eu guardar aqui pra você, pra eu te ajudar. Esse aqui já foi, né? Ai, meu Deus. Escorregou na minha mão. Então, vamos lá. Coisa boa, hein? O cheiro tá bom. Porque a gente já tem um pronto aqui. Estamos refogando outro. Agora o arroz. Então, o cheiro tá maravilhoso. Agora o arroz. E aí, como é que cozinha esse arroz aí nessa panela? Ele cozinha mesmo? Cozinha. É? Uau. Vai precisar colocar um pouquinho de água? Sim. Seis xícaras de água. Seis xícaras. Olha só, quanta coisa. Mas aí, o que você colocaria mais aí? Podia ser uma costelinha defumada. Costelinha defumada. Deixa eu ver o que mais combina. Peito de frango. Peito de frango. Cubinhos também de frango, tipo estrogonofe. Não dá nem pra pensar em mais nada, porque já tem tudo, né? Aqui você já foi ou você vai utilizar ainda? Vai, né? Vai. Carne também, uma carne bovina. Combina. Carne do sol. Muito bom. Gostoso demais. É. E aí, galera? Galera não tá querendo mandar muita mensagem hoje pra gente aqui, né? Gente, manda pra gente ler ao vivo aqui. 96586-1493. Eu adoro bater um papo com vocês aqui online. Vocês mandam mensagem, a gente lê ao vivo. Já conversa, já responde. Se tiver alguma dúvida aqui com o chefe também, já manda. Eu quero saber qual que é a sua gororoba preferida. Você gosta de pão com arroz? Cuscuz com leite condensado? Como que é que você falou? Foi cuscuz com leite condensado, né? Umas coisas bem diferentes, assim. Manda, porque eu quero saber qual que é a mais diferente que nós teremos hoje aqui na nossa cozinha, tá bom? Mas manda logo, gente. Corre aí. Pra finalizar, o que que é isso? Pimenta do reino. Tá. Pode pôr bastante, pode pôr a gosto. Se não quiser colocar também, não coloca, né? Tem gente que não gosta muito, mas tem gente que adora. Você prefere cheiro verde ou salsinha? Salsa. Não é do meu time. Por que que você prefere a salsa? Me explica, tenta me convencer por que que ela é melhor. Porque eu acho o cheiro, ou quando a gente usa coentro, eu acho o cheiro dele muito forte. Eu acho que ele combina mais assim. Eu gosto de usar isso só quando for peixe. Todo mundo fala mesmo hoje. Pra peixe, pra muquecas. Muqueca, camarão. Eu prefiro o coentro. Mas se for para os outros pratos de finalização, porque salsinha é mais uma eva de finalização, né? Pra gente finalizar os pratos. Eu prefiro sempre mais ela. Eu acho que ela tem muito gosto. Ela cai assim, ela já combina com tudo. É. Eu só acho que ela não tem muito gosto. Se você quiser gosto mesmo, talvez ela não funcione tanto. É. Quantos copos de água você coloca? Seis. Seis. Mas pode ser a mais, né? É, você vai vendo o olho aí, né? Que você... A receita que a gente passou são seis. Seis copos de água. O que falta mais ainda? Quanto tempo mais ou menos leva? É só o tempo de cozinhar o arroz, porque tudo já tá refogado, né? Já tá tudo refogado. Tá. Então é o tempo mesmo de cozinhar o arroz pra tá pronto. Tá bom o sal? Não. Não? Então mais um pouquinho, vai. Mais um pouquinho de sal pra ficar gostoso aqui. E doce, hein? O que você gosta de fazer? Qual é o doce que você mais gosta de fazer? Bolos? Bolos do quê? Você vende bolo também? Sim. Bolo no pote? Não. Bolo pronto? Bolo de festa? Bolo com pasta americana. Olha que chique! É bolo de mulher rica também? É. Ah! Que legal! Hum, o cheiro tá subindo já, hein? Muito bom! O água você vai utilizar ainda? Sim. Só mais um pouquinho, né? Tá. E esses aqui, em que momentos que eles vêm? A salsinha pra finalizar. E o azeite também. Esse daí é de finalização. Tá. O caldo a gente já utilizou, né? É. O caldo... Eu vou tirar aqui pra gente guardar. Pra você que tá chegando agora, meninas e meninos, nós estamos fazendo um arroz de mulher rica, gente. Olha, esse arroz aqui, o Alex tava me dizendo que ele é considerado, né? De mulher rica, porque ele tem muitos ingredientes, né? Tem linguiça, tem frango, tem bacon. E aí você pode acrescentar a carne seca, costelinha, enfim. Você pode deixar ele um arroz bem crementado mesmo, pra servir pra toda a sua família, né? E aí depois que você coloca o arroz, refoga tudo, tá bom? Tudo aos pouquinhos, cebola, alho, azeitona, põe a ervilha, põe o frango, põe a linguiça. O arroz é por último, né? É. E aí você põe água e deixa cozinhar. O arroz, cozinhou, tá pronto? Pronto. Então tá. Simples, fácil e objetivo. Você trabalha todos os dias com isso? Sim. Faz comida todos os dias? Todo dia tem que ter um prato diferente? Como que é o cardápio? Se for festa, dia de sexta-feira é mais comida judaica, tem que ser todo prato judaico. Se for na semana pode ser comida normal. Qual que é o prato judaico que eles mais gostam, assim, que sempre sai? Ah, eles gostam muito de língua, eles adoram língua. É? Língua de língua, féfolis. Féfolis, o que seria? Não conheço. É tipo um arroz judaico. Nossa, que legal. Caldo de frango com bolinha de maçá, eles gostam. Que é uma farinha judaica também. Ah, é? É. Que legal. Muito bom, aí eles compram tudo pra você, pra você deixar tudo prontinho. Não, eu preparo listas de compra, cardápio. Olha que chique, todas as culturas, hein? É. Você consegue cozinhar em outros pratos também diferenciados de cada região, assim, do Brasil? Sim, porque quando a gente está no curso, a gente estuda a cozinha brasileira, depois a gente vai pra cozinha internacional, aí cozinha internacional a gente vai passando por todos os países. Que delícia, muito bom, parabéns. E aí, tá caminhando aí o nosso arroz? Tá, devagarzinho ele vai indo, né? É. Que delícia, hein, gente? Olha, gostoso demais. Bom, nenhuma mensagem ainda, pessoal? Nenhuma mensagem? Então, ó, manda mensagem pra gente aqui, gente. Por favor, eu quero conversar com vocês aqui no nosso programa. Temos mensagem? Então, bora lá. Vamos ler a nossa primeira mensagem do dia. Carla da Bahia. Aqui quem fala é a Carlinha da Bahia, amiga do Alex. Minha gororoba preferida é pastel de jaca. Pastel de jaca é diferente, hein? Você já comeu? Não. Não? Eu também não. Pastel de jaca nunca vi. Mas diferente, né? Valeu, valeu, valeu. A sua gororoba valeu, hein? Rosana do Rio de Janeiro. Boa tarde. Sou a Rosana Carvalho, de Vila Valqueire, Rio de Janeiro. Costumo comer sopa de ervilha com arroz porque me dá mais saciedade. Meus filhos dizem que é uma gororoba. É, realmente. Uma sopa de, enfim, de ervilhas aí, dessa forma talvez fique. Mas até que combina um pouquinho. Gororoba mesmo é quando você mistura ou você pega tudo ali que tá acontecendo na geladeira. Tem um monte de coisa na geladeira. Você junta tudo, põe no micro-ondas e manda ver. Ou algo muito estranho, muito inusitado. Por exemplo, conheço pessoas que gostam de pão com feijão, pão com arroz, cuscuz com leite condensado. E por aí vai, gente. Manda coisas bem diferentes aqui pra gente ler ao vivo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a montar os nossos pratos aqui que você vai experimentar comigo. É a primeira vez que você vem no nosso programa? Você já viu alguma vez como é que funciona? Não. Ó, nós vamos experimentar juntinhos aqui, tá? Você experimentar um, eu experimento o outro. E aí se tiver gostoso, se a gente gostar do prato, a gente dança girando juntos. Tipo feliz, sabe? Tá, tá, pode ser? Pode. Então eu vou pedir pra você preparar aqui o meu prato. Deixa eu pegar aqui, tá? E o seu junto, né? Pra você comer junto comigo e experimentar. Pra você rodar junto comigo. Só que tem que tá bom, hein? O que você acha? Tá bom? Tá. Tá mesmo? Deixa eu pegar aqui o outro. E aí você pode pegar desse aqui que já tá pronto. Esse aqui se você quiser separar pra lá, ó. Aí. Então vamos. Deixa eu puxar pra cá. Pronto. Que delícia, hein, gente? Arroz de mulher rica, já viu? Delícia, né? Tá bonito? Tem muita coisa. Linguiça, frango. O amarelinho é o que mesmo? A safra. Pode colocar nos dois que é pra mim e para tu, tá bom? Delícia. Uh! E pimenta, se você não quiser colocar também, não precisa, né? Não, é mais pra decoração. Ah, mas você colocou uma pimentinha do reino. Sim. Ah, não, essa daqui, que é pra decoração. Tá, de cima. Beleza. E é como se fosse já um... É um arroz já com mistura, né? Você não precisa fazer uma mistura à parte. Não, é comida de um prato só. Comida de uma panela só. Ah, como é que é a história? Comida de uma panela só. É uma comida que a gente faz só um prato só. Um prato só. Que já tem tudo. Uma panela só. Tudo acompanhamento. Entendi. Então, bora lá. Quero experimentar esse prato delicioso. Deixa eu pegar aqui no lugar aqui embaixo. Aqui, tá lá no fundinho. Vamos lá, galera. E aí, vamos lá. Vamos ver se está bom mesmo o prato do Alex, delicioso aqui. Ó, no 3 a gente experimenta, tá bom? Aí vamos ver se tá gostoso, né? A gente vai degustando aqui. Aí se estiver bom mesmo, a gente roda junto. Combinado? Então vamos lá? No 3. É 1, é 2, é 3 e... Nossa, meu Deus, a gente não foi ruim ainda, não. Espera aí. Gente. Gostei, e você? Gostou? Fala, nome de Deus. Gostou? Muito. Gostou mesmo? Será que a gente pode rodar, então? Sim. Então vem, Juninho, vem, Juninho, vem, Juninho, vem, Juninho. Vamos rodar, galera? Roda comigo, hein? Vamos dançar? Então vai. Pra lá, hein? Pra lá. Uh! Pra cá, moço. Ai, muito bom, Alex, adorei o seu arroz de mulher rica. Gostei de verdade da sua história, acho que uma história realmente, assim, de muita luta, né? Você parece que gosta bastante de estudar, quero te dar os parabéns, inclusive. Obrigada. E também por se reinventar, fazer esses pratos deliciosos aqui, eu percebo que você vai aprendendo cada dia mais, né? Então, por favor, deixe seus contatos, né? Pra quem quiser conhecer você nas redes sociais, pode falar seu Instagram, então, enfim, fica à vontade. É, Alex... Pode falar, pode falar. Aê, muito bom. Temos mais mensagens, é isso? Então vamos ler as nossas mensagens, que eu quero saber, olha só. Luciana de São Paulo, boa tarde, sou Luciana de Itacoaxetuba e é gororoba que eu adoro. É cuscuz com ovo mexido e carne seca desfiada e não pode faltar a manteiga pra dar aquele chã, muito bom, também gosto, hein? Essa daí até que tá um pouquinho normal, vai. Rosa Silva do Rio de Janeiro, boa tarde, assistindo e amando esse prato, achei parecido com risoto sem a calabresa. E se fizer com carne seca, pode ser também? Parabéns ao chefe, pode ser? Mas tem carne seca também. Tem carne seca aqui? Tem. Tem? Então pronto, ó, já tá prontinho, feito, você pode usar carne seca. Próximo. Angélica de São Paulo, olá, boa tarde. Ela quer saber se pode fazer o arroz no lugar do arroz usar o macarrão. Subscreendo o macarrão. Pode? Pode. Eita, mas vai ficar uma gororoba, hein? Sim. Muito bom, temos mais mensagem? Olá, Geisa de São Paulo, boa tarde, minha gororoba favorita é lasanha fria com café, gente. Aí sim, fala a verdade. Aí é uma gororoba de verdade, hein? Lasanha fria com café, diferente, né? Mas é isso, bora lá. Bom, muito obrigada, Alex, pela sua presença. Eu que agradeço. Gente, continuamos aqui no nosso programa, mas agora eu preciso saber o que a Babi tem para nós aí, hein, Babi? Gente, eu tô aqui dando risada com o meu convidado aqui da gororoba, gente. Lasanha fria com café. É, é isso, gente? Nossa, meu Deus do céu. Eu achei que a minha gororoba era mais que arroz. Eu adoro um arroz, feijão com ovinho, com a gema mole e banana. Essa é a minha gororoba preferida. Eu amo, amo, amo de paixão isso, gente. Mas enfim, muito bom. Adorei saber também da gororoba de vocês. Mas vamos falar de assunto sério agora, gente?